Senhor Presidente, muito objetivamente, lá no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, presidi por muitos anos a frente parlamentar em defesa do cooperativismo. No caso das cooperativas de crédito, mandar um abraço para os precursores no Rio, no município de Mendes. As primeiras cooperativas de crédito surgidas no Rio de Janeiro. Mas já que houve uma menção também aqui ao Banco Central, antes de eu entrar rapidamente no mérito da matéria que está em apreciação, dizer que o Presidente da República, tratando das agências reguladoras, na indicação dos membros, ele falou que não queria ser transformado numa rainha da Inglaterra. Como é que ele não quer ser transformado numa rainha da Inglaterra e está propondo a autonomia do Banco Central? Eu acho que ele já está se apresentando como rainha da Inglaterra. Ele próprio reivindica esta condição. Aliás, quando deferiu, se dizendo desconhecedor de economia, quando ele deferiu, ele premiou ou reconheceu que quem conduziria era o ministro Paulo Guedes, representante do capital financeiro, seguramente ele também se reafirmou como rainha da Inglaterra. Mas ele foi eleito para governar o país e pode se transformar, por razões próprias, também em rainha da Inglaterra. Não sei aonde vamos chegar. Mas dizer que precisamos fortalecer realmente o cooperativismo. Falam tanto em competição. E a cooperativa, eu tenho por lá dizer e trago isso, lá do Rio de Janeiro, lá de Realempo, que diz assim, a cooperativa é uma forma superior de gestão, que privilegia o trabalho e elimina a figura do patrão. A essência do cooperativismo é a essência que deve prevalecer na gestão e permitir e possibilitar acesso das cooperativas às telecomunicações, ainda com restrições. Mas é preciso manifestar apoio a esta iniciativa. Muito obrigado.